Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como jogar a addon de Boku no Hero WG versão 3.5 aqui no Minecraft PE Então se você quer mais vídeos assim, deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito Que isso vai tá ajudando demais o canal aqui a bater suas metas e é claro que vai ajudar eu a saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo Então chega de relação e bora pro vídeo Bom, assim que você entrar no seu mundo, você vai tá aqui completamente sem nada, sem roupa, sem poderes e também sem level Apenas como opção de selecionar se você vai querer ser um herói ou um vilão E escolha isso saibamente mano, porque dependendo do que você escolher vai ser mais difícil ou mais fácil de você upar Porque se você for um herói, você vai conseguir subir de level apenas derrotando os vilões Ou se você é um vilão, você vai conseguir subir de level apenas derrotando os heróis Eu só não vou contar qual que é o mais forte e qual que é o mais fraco pra não estragar a graça do seu game Mas bom, você já vai começar o mundo também com essa random quick aqui no seu inventário Que basicamente vai sortear aleatoriamente o seu poder Podendo ir de uma mera cortina de fumaça ao One for All Ou quem sabe até o Alphorone, que também é muito bom Você vai poder sair com várias quicks aqui aleatoriamente Mas é claro que tudo isso depende da sua sorte Então vamos ver com qual quick a gente vai sair 1, 2, 3 e... Eu saí com... A Chicote Negro, cara Essa quick definitivamente não é uma das melhores quicks pra combate Mas eu ainda posso ficar mais forte Porque quanto mais eu bato na tela ou bato em algum lugar Eu vou ficando mais forte com o tempo E quanto mais eu corro, mais rápido eu fico também E é assim que se upa os seus status Se você ficar pulando, você vai acabar upando seus status de jump E isso vai fazer você pular mais alto E caso você não goste aqui da sua quick No caso, eu não gostei da minha Que foi o Chicote Negro Olha só, eu consigo usar aqui o Chicote Negro tranquilamente Mas ela não é uma quick boa pra se upar E tem um segredinho, mano Eu consigo trocar de quick Vão spawnar vários NPCs Tanto policiais quanto bandidos E nesses NPCs, quando você chega perto e dá um tapa Ele vai estar te oferecendo aqui missões E também algumas coisas pra você comprar No caso dos vilões, eles vão oferecer pra vocês as roupas dos vilões E até a katana do Stain Que é muito boa pra combate Mas os bandidos, além dessa katana do Stain Ele também vai te dar uma random quick Pro 64 moedas E essas moedas vocês conseguem fazendo as missões deles No meu caso, como eu sou um herói As missões que eu faço é com um policial Então só os policiais podem me dar missões E inclusive, os policiais, eles vendem aqui as roupas dos heróis Então olha só, no meu caso aqui A primeira missão é derrotar oito bandidos Assim que eu derrotar esses oito bandidos Eu vou realizar a missão e vou ganhar as moedas de missão No caso, essa primeira missão me deu quatro moedas E assim eu vou juntando pra comprar meu random quick Agora que eu já tenho dinheiro suficiente Eu consigo comprar mais um random quick E ver com qual quick que eu vou ter a chance de sair agora E vamos ver com qual quick eu vou sair E vai ser... Nossa, sério? Cortina de fumaça? Eu tenho muito azar, velho Mas eu tenho muita moeda, então eu consigo comprar mais E vamos ver de novo Eu vou sair com... Tá, muscular Melhorou um pouco Pelo menos com a muscular agora eu consigo ter esses braços muito mais fortes E agora a minha katana fica mais forte também, né? Já que eu junto a minha força junto com a força da katana E olha só Pra mim conseguir usar a minha segunda skill Eu preciso ser de um nível seis Então eu tenho que derrotar vários vilões Depois de derrotar vários vilões Eu vou acabar subindo de nível Olha só Como eu bati aqui no Shigaraki Eu já fui pro level dois Então é assim que você vai ir upando de level E a cada level que você sobe Como você pode ver A gente também sobe de poder de quick E também de pulo, força e vários outros skills Mas tem um porém que muita gente se engana A gente tem o level de quick e o level de player Mas como vocês podem ver Eu sou level dois de quick e level seis de player Então eu tenho que subir mais levels Pra mim conseguir usar mais poderes da minha quick Bom, eu precisei chegar no level dezessete de player Pra chegar no level seis de quick E agora sim Eu finalmente consigo usar a minha segunda skill E agora meu corpo fica assim Bem mais forte, né? A minha terceira skill Eu só vou conseguir usar ela Quando eu chegar no level doze de quick Então falta muito level ainda E é assim com todas as outras quirks Você também vai ter esse cartãozinho aqui Que vai ficar no seu inventário Que basicamente vai servir Pra te dar algumas informações Sobre você mesmo Então, eu sou level dezessete Meu nome de herói é Huli Eu tenho seis de força de corpo Três de força normal Quatro de pulo E três de velocidade E se eu não me engano Essa força de corpo É a sua resistência Você vai poder ser qualquer herói Que você quiser, mano Podendo ser até o Hawks Ou o Professor Eraser Temos muitas roupas aqui Pra gente estar usando E cada roupa aqui Ela combina mais ainda Com a individualidade do seu dono Por exemplo A roupa do Eraser Ela é assim Mas se eu tiver a Hell Flame Ela fica desse jeito Toda acesa E com animação de fogo nas botas Então ela fica muito mais bonita Mas a gente tem a roupa do Deku Do Bakugo Do All Might E até a do Alpha Ron Mas sem dúvida As roupas mais bonitas aqui Na minha opinião É a do Shigaraki A do Stain E a do Deku Dark, mano Que essa é sem dúvida A roupa mais bonita da Adon E é claro que a roupa do Deku Dark Combina muito aqui Com o One for All, né velho O One for All A gente pode ativar ele aqui Até o 100% Quando você chegar no level máximo E isso é muito forte Porque você vai desbloquear Vários golpes Muito poderosos mesmo Como esse Smash Que a gente carrega o soco E lança E ele simplesmente Vai destruindo tudo em volta O Peteleco Que é só um chega pra lá A bicuda mais estilosa De todas Mano, com certeza Essa daqui é o melhor chute Que vocês vão ver hoje E a gente também tem O Detroit Smash Que esse é outros 500 Porque ele consegue destruir Tudo que tiver na sua frente Então, cuidado ao usar ele Olha só esse golpe O quanto ele é poderoso Mano, olha o buraco Que eu fiz com um soco É, agora vocês viram O tanto que essa Adon Subiu de level, né? E você também tem aqui A Explosion Que ela é muito bonita de usar E ela também é muito destrutível Como vocês viram Esse aqui foi o golpe básico dela Você também consegue Tá usando ela pra voar A Explosion Ela é muito boa pra se locomover Igual ela é boa no mod também Só que aqui eu acho mais tranquilo De se locomover com ela No mod eu acho mais Explosivo E olha só O melhor da Adon É que a gente consegue Ficar parado no ar Usando umas mini explosõezinhas E eu não preciso fazer Literalmente nada pra isso A própria Quick faz sozinha E a gente tem algumas variações De explosões também Como essa biribinha Que ela é bem bonitinha Olha só as explosõezinhas E temos o Ultimate Que essa literalmente É a explosão muito Mas muito grande E assim como o One for All Não pode ser usada Em qualquer lugar Porque senão Mano Simplesmente vai acabar com sua casa Olha o rombo que eu fiz aqui Olha só esse buraco Muito profundo E ela é muito boa Pra se locomover também Já que a gente dá um impulso Pra frente E explode quem tiver na nossa frente Agora caso você queira Uma Quick mais tranquila Você pode usar Tanto a Ice Como a meio quente e meio frio A Ice ela é muito bonita Já que a gente consegue Fazer aqui várias estacas de gelo E além disso A gente também consegue Fazer aqui uma mega escadona De gelo Que não se preocupe Não vai estragar seu mapa O gelo some depois Olha só o gelo sumindo E uma das coisas mais bonitas Que eu acho dessa Quick aqui É as mãos de gelo Essas daqui são muito legais E dão muito dano Quando você bate no seu inimigo Além dessa mão de gelo gigante A gente também consegue Congelar tudo em volta Só que alguns blocos Não congelam Então não deu pra mostrar Muito bem pra vocês Acredito que aqui vai congelar Então Acredito que aqui vai congelar Um pouco Então vamos testar Olha só Agora sim congelou bastante Mano Agora eu vi vantagem E todos os inimigos Que estiverem no seu alcance Vão congelar também E é claro que a gente também Vai lançar um mega dragão De gelo né velho Então sério Essa Quick aqui também É muito bonitinha Só que ela não é nada destrutível Então pra quem gosta De poupar o mapa Essa Quick aqui é boa A Hellflame também É muito da hora velho Porque você pode queimar Tudo que tá em volta Inclusive os seus inimigos E até fazer uma asa De chamas mano Que também vai deixar Você muito rápido Aqui em pleno ar Olha só essas asas Do pai Nossa o cara tá bravo Alguns golpes São bem bonitinhos também Como por exemplo Essa flecha de chamas Que o Endeavor usa aqui Contra os bandidos mais fracos Só pra dar um sustinho Esses feixes de luz Também dão bastante Dano nos inimigos O punho de chamas Carregado Que faz basicamente Um estrago Na sua frente Olha só esse estrago Olha lá Eu já botei fogo Na floresta Você tá doido Cuidado aí ô civis O cara tá perigoso Tô mais pra vilão Do que pra herói E a gente tem mais Duas rajadas de chamas Que no caso Uma é essa Que também é bem bonita E causa um estrago Bastante também Principalmente onde tem Madeira e folhas E o Ultimate Que também faz Um estrago enorme Só que a Hellflame Ela não explode nada Então o dano dela É menor É mais pra coisas Onde tem floresta E tudo mais Ou seja No Overworld E meio que eu botei fogo No prédio aqui né Ixi Mas enfim É assim que se joga Adam Vocês já aprenderam A upar E como conseguir Outras quicks Caso você não goste Da sua E também a comprar roupinhas Agora é com vocês Façam sua aventura E boa sorte No seu game Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui E até a próxima Valeu Falou E fui Fui Peace E aí E aí